Meus amigos, enquanto descansa a gente não para por aqui. Nós nascemos com destino de cigarra, nós temos muito que fazer zoom. Amigos, agora, pra vocês, mais um modão. Estou parando com essa minha correria, se vale a pena eu confesso que nem sei. Pois o cansaço me abordou no meio da estrada, e muito triste e aborrecido eu chorei. De uma coisa todos podem ter certeza, tudo que faço com meu canto é por amor. E a mensagem que transmite minha voz, foi um presente que ganhei do meu senhor. Durante anos eu corri por essa estrada, e está livre para quem quiser seguir. Se tem amor, eu recomendo, siga em frente, que a recompensa você pode conseguir. Estou parando com essa minha correria, se vale a pena eu confesso que nem sei. Pois o cansaço me abordou no meio da estrada, e muito triste e aborrecido eu chorei. De uma coisa todos podem ter certeza, tudo que faço com meu canto é por amor. E a mensagem que transmite minha voz, foi um presente que ganhei do meu senhor. Se tem amor, eu recomendo, siga em frente, que a recompensa você pode conseguir. Se tem amor, eu recomendo, siga em frente, que a recompensa você pode ter certeza. Obrigado.